É, e, volo! É, e, volo! É, e, volo! É, e, volo! E graças a Deus! Graças a Deus! Graças a Deus! Il Volo, vocês já estiveram aqui uma vez, não é? E foi ótimo. E naquela vez que eu estava aqui junto, foi a Ellen Roche. É, eu lembro. É, eu sei, eu lembro. Eles adoraram a Ellen Roche, é verdade? Vocês criaram o grupinho com a Ellen Roche? Sim ou não? O grupinho? É, e, solamente é o Whatsapp. É isso. Solamente é o Jack. Só o Whatsapp. Vamos lembrar daquela vez. Vamos ver. Na entrada, na saída, Hoje eu estou descontraída, Se joga Na batida, Um! Hoje eu estou descontraída.